Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do NerdWriter. O material de hoje, como vocês já viram pelo título, é Pílulas Azuis. Sim, é um material renomadíssimo, recomendadíssimo, muitosíssimos. É um material que muita gente já tinha recomendado aqui pra mim, já tinha visto em outros vídeos recomendando. Já tinham falado pra mim, pô, amassa o seu canal, mas você só fica falando de Marvel, disso o que, tem que falar de um negócio diferente. Então, aqui está, né? Assim como o Day Tripper, temos um material aqui que foge totalmente da linha de super-heróis, um quadrinho que não tem nada a ver com isso. O único elemento fantástico aqui é a mente de um ser humano, porque de resto a gente não tem nada sobrenatural, nada demais. Tá, vamos lá. Pílulas Azuis é o seguinte, a gente tem o... Federick Peters contando um pedaço da sua vida pra gente. Ele tá aqui abrindo o seu coração e contando como é ser casado e ter um filho. Na verdade, ele não chega nem ao ponto de ter filho, mas como é ser casado, como é ser apaixonado e como é ter um relacionamento com uma pessoa que é soropositiva. Uma pessoa que tem HIV, que tem AIDS. E aí, a gente vai acompanhar ele, né? A história realmente é muito bela, ela é singela, sabe? Ela é romântica, mas não é aquele negócio meloso, aquele negócio abestalhado. É um romance palpável, sabe? Ele é real dentro das possibilidades aqui, dentro de um quadrinho, de uma autobiografia. Ele é muito real. Ele, tanto ele quanto a esposa dele, são pessoas que têm uma cabeça bem diferenciada, não só pela questão do relacionamento que eles desenvolvem, mas também pela questão da vida que eles tiveram e o que eles fizeram. Ele começa estabelecendo pra gente que eles tiveram uma série de encontros aleatórios, talvez não tão aleatórios assim, mas que eles tiveram uma série de encontros antes de eles finalmente começarem a ter um relacionamento. E aí, a gente sempre vai acompanhando ele nas fases que ele tava e ela também, até o ponto onde eles realmente começam a namorar. Pra quem já sabe, como vai estar escrito aqui, a gente já sabe que ela tem o HIV. E isso não é novidade pra quem leu aqui, né? A orelha da edição, tá? Quem tem aqui a orelha, tal. E aí, ele fala aqui que ele começa um relacionamento com ela e tal. Esse daqui é o Peters. Então, a gente começa a ver o relacionamento dele com a esposa e a gente sabe que uma hora ou outra ela vai ter que contar pra ele que ela é soropositiva. Então, a gente vai acompanhando tudo, desde o momento que ela conta pra ele como ele aceita isso, os momentos seguintes, o momento seguido e seguintes, né? Depois que ela conta, o que ele faz, como ele reage, como eles dois se comportam, os momentos depois também. Agora, o interessante é que essa narrativa linear, mas não é cronológica. Então, a gente começa com ele falando assim, ah, encontrei com ela várias vezes, mas aí a gente não ficou ainda. Então, aí depois volta pra lá e fala, ó, a gente se conheceu dessa maneira. Quando a gente se conheceu, começou a namorar. Aí, ele avança e fala até, mas eu lembro do dia que ela me contou que ela era soropositiva. Aí, volta. E aí, é feito de divagações, entende? Vai indo, vai voltando, vai seguindo como às vezes uma mente trabalha. Eu agora, quando estou falando pra vocês, eu comecei falando de uma coisa, fui pra outra, voltei pra isso, vou adiantar, vou voltar de novo. Então, a história aqui, ela segue dessa maneira. E a gente vai vendo cada um dos pontos que a gente pode dizer que foram assim, pontos marcantes pra vida deles dois. Do ponto de vista dele, obviamente, mas a gente vê como foi importante pros dois. Momentos tensos, raivosos, intensos, momentos mais calmos. Como eles amadureceram, apesar de não ficar claro. Ele não fala pra gente, olha, eu amadureci com a minha esposa. Ele não fala isso, mas fica claro que o relacionamento deles amadureceu. Também há a questão do diálogo entre ele e alguns amigos. Ele com ela sobre falar pra família dele, olha, pô, seus pais têm um jeito. De saber que eu tenho HIV, eles não podem ficar sabendo disso e tal. E aí ele brinca, comenta a linguagem e fala, olha, e se eu fizesse um quadrinho? Porque ele diz aqui, né, é biográfico e ele escreve quadrinhos e ele fala, e se eu fizesse um quadrinho que contasse isso? Você não acha que seria melhor? Aí ela fala, pô, eu acho, mas aí isso também seria sacanagem, porque eles vão ficar... E por que você não explicou isso pra gente antes? Por que deixou a gente saber por um quadrinho em vez de chegar pra gente falar? Então o diálogo dos dois, toda vez que eles conversam, seja de qualquer tema que eles conversem, é muito real, muito singelo, muito puro, muito bonito. Pra mim não foi emocionante ao ponto de vou chorar, sacou? Ah, meu Deus, eu vou chorar. Pra mim não chegou a isso. Talvez pra algumas pessoas até chegue. Mas o mais interessante do questionamento deles é, o seu relacionamento que você tem com uma pessoa, seja ela do mesmo sexo ou do sexo oposto, seja ela ser opositiva ou não, é realmente verdadeiro? Porque ele questiona isso daqui e ele expõe pra gente, olha, a minha visão de relacionamento verdadeira é dessa forma. Ele não quer dizer pra você que o seu tem que ser, mas ele diz que o dele é dessa maneira daqui. E ele se comporta e ela também se comporta de uma maneira. E é interessante ver pra eles dois o que é um relacionamento de verdade, como é que você tem que se comportar, o que você faz ou o que você não faz. Obviamente ele não tá focando em todas as minúcias, todos os detalhes. Ele coloca coisas que ele acha que são importantes pra gente saber pra história. E o principal é de tentar demonstrar como você pode conviver, como você pode ter um relacionamento... Eu não quero dizer normal, porque dessa maneira eu estaria dizendo que os outros não são. Os outros relacionamentos não são normais. Mas não é isso. Ele tenta mostrar pra você que apesar de uma pessoa ter o HIV, o relacionamento dela, claro que tem os contrapontos de uma das outras pessoas ter o HIV. Mas o que ele quer mostrar pra você é que só isso não define, ou pelo menos não deveria definir um relacionamento a uma pessoa. Sabe? Por exemplo, eu sou professor, mas eu não me defino somente por ser professor. Eu sou e faço outras coisas. E aí ele acha que a partir do momento que você define uma pessoa somente pela doença dela é muita escrutidão. Então isso, dentre várias outras reflexões, é uma obra espetacular realmente. Isso tudo com relação ao roteiro. Mas pra mim a arte dele não é legal. Eu não gostei, sinceramente. Eu não vou dizer que é ruim, que é mal feito, nada do tipo. Não, até porque a proposta aqui não é fazer um quadrinho de super-heróis. Então a galera não precisa ser parruda, forte pra caralho. Ele segue o modelo dele. Mas eu particularmente não gostei da arte dele. Ela combina com a HQ, sabe? Combina com a situação. Tudo que ele faz aqui tá justificável. Contudo, uma coisa eu tenho que dizer sobre a arte dele, sobre as ilustrações. Ele tem algumas ideias, alguns posicionamentos, alguns enquadramentos, alguns quadros que ele usa que são muito bem feitos, muito bem bolados, cinematográficos demais. Com certeza esse filme deveria virar um filme, se não for virar mais pra frente. Eu acho que talvez até vire, vai ser aquele filme europeu que poucas pessoas vão assistir. Mas é um filme que valeria muito a pena assistir. E a arte também por causa disso. Mas não é o tipo de arte que eu acho bela. Ela não é feia, ela não é mal feita. Mas eu não gostei. Não me passou nada. Ele tenta vender pra mim que ela é uma mulher muito bela, mas... Eu vejo a beleza nela, mas somente através das ações. Ele dá a entender que o corpo dela é maravilhoso, não sei o que e tal. E aqui, assim, no fim das contas, eu não consigo ver todo esse charme, todo esse corpo maravilhoso nela. Como ele vende. Ele também tá bem diferente, mas isso é intencional. Ele tá bem diferente do que ele realmente é, de acordo com a foto aqui. E o filho que ela tem com o outro marido... Porra, o guri é muito feio, velho. O guri é horroroso. Eu fico imaginando, porra, se o guri é feio no quadrinho, imagina como ele era na vida real, velho. Eu fiquei refletindo sobre isso. Mas, assim, com relação a estragar a nossa leitura, não vai fazer isso. Entendeu? A arte não é das melhores, mas não estraga a sua leitura, de forma alguma. Depois de um tempo, você até ignora a arte em si. Pelo menos, depois de um tempo. Pra mim, eu tive que ignorar, porque ele tava me incomodando e me foquei mais na história. Mas isso daí, obviamente, depende de cada um. Mas ele não desenha mal, sacou? Ele desenha muito bem. É um quadrinho diferenciado. Então, pro padrão de quadrinhos que ele colocou, tá aceitável. É somente questão de gosto. Meramente questão de gosto. Longe de mim julgar e dizer que é ruim. Longe de mim. Mas, pelo gosto, meu gosto pessoal, eu não gostei. Sacou? Por exemplo, Day Tripper também não segue o padrão super-herói. A arte do irmão Bach desenha, que eu nunca lembro quem é. Não é também das mais bonitas. Mas eu gostei, porque, porra, me ajudou a emergir mais na obra. Sacou? A dele, não. Não sei explicar, não. É uma maluquice da minha cabeça. Mas eu não gostei. Não gostei. Acabou. Não vou ficar viajando e inventando arte, não. Não gostei da arte do brother. E aí, é isso. O roteiro eu achei de fuder, mas a arte eu não gostei. E aí fica a gosto de cada um. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A próxima resenha tá aqui na descrição. Clica aí no saber mais, ver mais. Pra você ver qual é a próxima resenha. De resto, meus amigos. It's your time to shine. É o seu momento de brilhar. Você vai deixar aí. Eu também lia, é maravilhoso. Não gostei, eu gostei. Adorei. Chorei, não chorei. Sorri. O importante é que emoções eu vivi. Vai colocando aí o que você achou. Beleza? Vou ficando por aqui. Aquele beijo e um queijo pra vocês. E até a próxima resenha do Nerd Rider.